DJ Tiago MD, esse sim só toca o melhor pra você. Ei, tu quer beber? Quero sim. Tu quer por quê? Ficar pontinho. Tu quer fumar? Aham, acende aí. Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim. Vou sim, posso sim, quero sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim. O som do verão, 2011. Ei, 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 no meu golzinho, vamos sair. Na pisadinha o bebê eu toca lá, e na feirinha as piriguete eu vou pegar. Venha, 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 venha. Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim. Vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim. Veja em Tiago MD, de Rio Verde, Goiás Para o Brasil e todo o planeta Tem duas minas, vamos arrastar No Cipaúba todo mundo já tá lá E tem cerveja, vamos beber Quero chapar até o dia amanhecer Vou sim, quero sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim